Galera, o vídeo de hoje é muito mais especial para você que eu descobri um atópico que ainda ninguém falou, acho que nunca vai falar também porque dois anos que estou gravando o vídeo aqui para vocês sempre acontecendo a mesma coisa com todos os de mulheres mas agora não vai mais porque seu professor joindiano está aqui do seu lado tem que dizer muito mais seus olhos aqui nos meus vídeos que você gosta de assistir eu sei que você gosta, sempre vai gostar quando estrangeiros, indianos, outros países quem vai entrar no seu PB tem que ficar tranquilo só lembra meu nome, bota aí nas redes sociais o joindiano vai chegar vídeo sempre, qualquer hora então vamos aprender hoje uma coisa maravilhosa ele sempre gosta de pedir uma coisa, mas você tem que esperar o que você está fazendo agora, isso é certo ou vai ter problema até no seu relacionamento ou na sua amizade mais ou mais casos, acabou por causa disso seu relacionamento foi agora muito mais complicado por causa disso tem que parar, essas coisas você tem que praticar aí na sua amizade, no seu relacionamento depois me conta João, você fala tudo certo então vamos aprender, se você gosta da minha vídeo deixa compartilha, comentário, inscreve no meu canal se ainda você não se inscreveu então vamos falar sobre coisa que ele vai sempre, ele vai nunca vai pedir para você foto, vídeo, dinheiro, corpo, videochamada ele vai aprender qualquer coisa, ele nunca vai te perder, essas 5 ou 6 coisas que eu te falei agora ele nunca vai te pedir para foto, ele nunca vai te mandar vídeo, ele nunca vai te pedir para chamar o vídeo ele nunca vai te pedir para mandar dinheiro, se você vai aprender essas coisas ajuda bastante essa vídeo, assista tudo, completa essa vídeo até o fim depois tem que compartilhar para sua amiga que João que falou então vamos, mas antes de começar você tem que ter direito que você tem que você tem que mudar você está bem pouco se você não vai mudar aí então ele vai mais fácil para você, tá bom? então como que é? indianos não são indianos, estou falando dos transeiros daí perto de meus paises, tem vários paises existem, né? paquistão, árabismo, essas pessoas bangladesco também então essas pessoas mandam muito mais amizade para vocês tudo certo? eles pedindo bastantes coisas bem rápido primeira coisa é isso se ele encontrou você com qualquer redes sociais no facebook, no instagram, no whatsapp no grupo porque aí no facebook eu estou vendo todos os dias tem bastantes grupos que você compartilha seu nomes seu whatsapp para brasileiro mas você não está vendo você está compartilhando aqui aqui tem outros estrangeiros também que estão pegando seu nome depois você pergunta aqui como que ele conseguiu descobrir meu nome? ah sim porque eu estou vendo, vocês postam, vocês comentam aí tem bastante grupo aí no facebook que é sobre whatsapp depois que ele entra no seu pv depois você fica chocado nossa, que isso? como que ele conseguiu fazer isso tudo? quando ele entra no seu pv até ele começou a conversar com você um dia, três dias oi, bom dia, boa tarde essas coisas depois você também responde ele gostou porque você agora respondeu primeira coisa demora de responder uma semana, duas semanas até um mês não responde essa rapaz se você quer coisa séria segunda coisa se ele está mandando muito mensagem todo dia para você ou ele começou a pedir agora que eu quero ver você tipo assim no whatsapp é melhor lugar porque aqui ele não conseguiu ver nada você porque no facebook tem foto, estado, história muito você vai postar mesma coisa no instagram também mas aí no instagram você pode ser bloqueado se ele não vai te seguir ele não vai conseguir ver nada suas coisas mas aí no whatsapp só sua foto de profil melhor né então se ele está entrando no seu pb acho que você tem que mudar sua foto de profil para pouco tempo para conhecer esse rapaz que está querendo com você entendendo? melhor coisa tem que mudar tem que conversar assim você é mulher mas você não apresentou a sua cara para ele mas você é mulher tá bom? uma semana você apresentou agora deixa ele mais sofrer para você ver isso é importante deixa ele mais nervoso até para você ver se você vai conseguir fazer isso que você deixou ele nervoso né você vai ver como que vai a cara dele ele vai ficar satiado até bravo vai nervoso demais você não quer falar comigo né então eu vou bloquear você deixa assim situação depois você me conta como que está acontecendo com ele porque você diz bem fácil vem aqui indiano vou mandar sua foto eu vou chamar do vídeo eu vou dormir com você eu vou ligar toda hora não filha não pode fazer assim não vai complicado porque você está deixando assim que estou esperando para você entrar aqui nada disso né você conhece agora porque muitos brasileiros não sabem cultura da índia não sabem como que indianos trata o que ele está querendo então você tem que saber isso tudo então quando ele pediu para você foto vídeo essas coisas quando você está postando mais coisas nas suas redes sociais ou ele descobre nossa mulher está muito bonita imagina como que ela é entendendo agora agora ele vai começar imaginar no cabeça dele começou primeira coisa besteira no cabeça dele agora ele vai querer mais ver você porque vocês postam foto vídeo tudo bem publica não tem problema isso é sua rede social sua conta o que você quiser posso fazer tudo bem mas tem que conhecer que estrangeiro também está olhando depois eles entram fica apaixonada sem querer começar pedindo as coisas então agora ele vai pedir para você amor eu quero ver a sua foto amor eu quero o seu vídeo amor eu quero que você manda essas coisas amor eu quero vídeo chamado não demorar deixa ele chateado nervoso bravo triste com você não é só se toma só isso é importante mandar eu não quero que você tenha que não mandar mas manda uma foto assim que nenhum parte do seu corpo apareceu para ele ver peitos barriga qualquer coisa nada disso manda uma foto de sorriso bonita só assim uma cara beleza nada mais ele vai falar sempre manda foto completa do seu corpo para que filho para que me fala o que você está querendo ver o que você tem dúvida fala para ele por que você quer assim minha foto tudinha o que você tem uma dúvida filho por favor pelo amor de deus sai fora com esse rapaz que está pedindo para você ver seu corpo porque depois significado o que é para estrangeiro para namorar virtual né que é virtual então significado assim para mostrar para outras pessoas que ele está em trascimento para conhecer essas coisas só ele não quer conhecer seu coração ele não quer seu amor ele não quer nada sabe sobre sua vida nada disso porque ele está querendo essas coisas querendo jogar com seu corpo quer namoro virtual querendo ver seu corpo sem roupas então você tem que tomar cuidado com essas pessoas antes de mandar antes de chamar do vídeo ele vai pedindo para você ele vai ligar até mais tempo se você conhecer ele umas duas três meses ele vai começar a brincar ele vai risado para você não você tem que pouco sincera se você vai levar pouco sincera ele vai na sua mão não disse assim que você está no mal dele se você está no mal dele ele vai brincar e tempo tudo vai brincar com você ou você vai só ficar feliz quanto tempo ele está querendo ou vai embora sempre vai acontecendo assim porque você não também leva sério meu amor tem que entender a situação agora ele já pediu várias vezes você já mandou várias vezes agora o que ele está querendo mais ele estou agora só querendo isso manda foto manda vídeo eu quero isso todo dinheiro tá bem ele vai coisa você começou a mandar dinheiro não nada disso não posso como você pode mandar dinheiro sem conhecer um rapaz ajudando assim que ele está doente não se ele vai bebido alcoólico também ele vai namorar com namorada indiana também coisa coisa então não ajuda assim com ninguém se você não conhece até 1 2 3 anos quando muito tempo você conhece pode ajudar pode mandar presente depois mandar dinheiro se você quiser ajuda então até 1 2 3 semanas 1 mês 2 meses não vale nada não disse assim que você não está nada para ele você tem que mostrar você tem uma valorizar você é uma mulher filha entendendo ele nunca vai pedir quando você vai tratar assim com ele vai deixar nervoso bravo chateado ele para fazer essas coisas você tem que sempre mudar essa pazinha quando ele está pedindo para você fala agora eu não quero porque ele vai pedir sempre se você vai deitar antes de dormir ele vai falar amor me manda uma foto quero ver como você está se você vai falar agora nesse momento estou pelado não filha não fala essas coisas essas coisas que deixam ele com loucuro você vai falar assim ele vai começar imagina nossa ela está sem roupas imagina deixa ver deixa ver como vai deixa ver que isso nada disso né então essas coisas existem aí no seu país para ele isso é novidade meu amor isso para ele é uma coisa gostosa porque nossa como que a mulher vai mostrar pelado entendendo bem fácil vai para ele se você vai fazer assim com eles vocês que deixando você sabe melhor então depois se você está dormindo assim na situação no seu quarto porque aí é noite aí é dia ele vai ligar para você vai madrugada você está dormindo como a situação não sabe porque é muito calor você acha que você vai sem então não chamar do vídeo esses momentos também eu acho melhor quando você tudo sentado acordado liga nosso horário é certo porque se você mostrar sua boca sua botão sua maquiagem sua peito assim né ele vai louco porque ele vai só querendo mais ver essas coisas entendendo então isso é galera que estou querendo dizer que você tem que deixar ele nervoso demais para pedir essas coisas depois ele nunca vai pedir porque tem que demorar fala que eu vou mandar eu não quero agora eu não tenho foto eu não tenho foto não fala isso porque ele sabe que você tem ele vai ficar aí bravo tudo bem eu falo que eu não quero mandar agora eu não estou boa agora vou mandar amanhã tem que amanhã uma semana tem que deixar assim para outros dias outros tempos tem que fazer assim quando ele quer chamar do tempo tudo fala para ele não agora não assim vai melhor se ele vai assim ele vai mudar essa pazinha ele vai mudar a cabeça dele para você porque ele vai pensar nossa essa mulher não é tão fácil como que eu estou pensando como que eu estou fazendo com Amanda essa carinha é tão difícil entendendo ele vai pensar agora assim se ele vai pensar assim depois você vai ver como que ele vai tratar você vai diferente vai diferente mesmo entendendo então isso é galera que eu estou querendo dizer não não deixa bem fácil assim tem que pegar ele na sua mão não deixa ele pegar você na mão dele tá bom assim é galera então como que os medos de homem que ele nunca vai repetir qualquer coisa assim foto vídeo chamado dinheiro corpo qualquer coisa tá bom acho que vai ajudar esse vídeo vai compartilhar com suas amigas do Brasil qualquer país sempre vai gostar tá bom obrigado beijo fica com Deus assim que eu vou dar dica todos os dias para você ajudar seus amigos indianos seus namorados indianos que ele está pedindo essas coisas beijo fica com do Obrigado.